Oi, preciosa! Bom dia, minha bestia! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Já estou aqui com o meu look de exercício, porque é agora que eu vou malhar. Acabei de trabalhar, meu videozinho tá ali, ó, para provar. A Clarice está com tosse, então ela está em casa, não foi pra escolinha. E eu já coloquei aqui meu look lovito pra malhar, tá? Temos cupom de desconto, mas primeiro eu preciso tomar café, porque eu estou morrendo de fome, preciosa. Estou morrendo de fome, real. Vamos comer, preciosa. Vá, se inscreve no canal pra gente ficar bestia. Deixa o like, vai me ajudar muito. E eu vou amar você se você fizer isso. E deixa um coraçãozinho pra mim nos comentários pra eu conhecer você, minha lindona. Bora, bora de rotina. Como é o dia? Bom dia. Bom dia? Calma um pouquinho. Tá processando ainda, papai. Sete da manhã, lá, papai. E aí, preciosa? Agora sim, agora a gente começa a ser, né? Aí eu vou... Preciosa, eu vou fazer uma tapioca diferente hoje, que eu vi na internet, tomara que dê certo. Porque temos queijo, olha, esse queijinho aqui. Então eu vou usar esse queijo. Vou usar a massa pronta de tapioca e vou usar ovo. Vou fazer uma tapioca diferenciada. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê. É... É isso. Bora, preciosa. Bora tomar café, porque senão eu não tenho energia. Vou pegar aqui meu tripé no quarto. Porque eu tenho que fazer exercício... Tomar café, fazer exercício e arrumar o chão. Porque eu arrumei meu quarto já, ó. Tá tudo ok. Já arrumei a cama, tudo. Eu só preciso passar pano no chão. Porque aí a Jade já acorda, né? E tomara que ela ande. E eu não me preocupe tanto assim com o chão. Porque eu passo pano no chão duas até três vezes no dia, sabe? É muito, muito difícil eu não passar menos que duas vezes. É o mínimo. Porque eu fico meia doida com isso. Tô procurando meu tripé, preciosa. Eu confio tudo aqui nas gavetas. E aí eu não sei em que gaveta que eu coloquei dessa vez. Ô, minha princesa! Ela tá com tosse, preciosa? A gente não mandou ela pra escolinha, porque a gente tá dando remédio, né? Com hora marcada. E agora ela tá tomando o leite dela, que o Ney fez. Olha lá. Olha lá, titia. E aí a gente tá dando uma medicação xarope. E a escolinha não dá medicação com hora marcada. Mesmo com a prescrição. Ela não dá. A gente já recebeu a notificação. Então a gente prefirou deixar ela em casa, porque ela ainda tá com sintomas de gripe, sabe? E a melodia melhorou, preciosa um pouquinho. Tá um pouquinho melhor, sabe? Mas não foi pra escola também, tá? Tá, ó. Com o cano. Porque ela não foi pra escola, porque a gente ainda ficou meio inseguro de mandar. E olha só que sacanagem. Hoje, não. Semana passada, o Ney falou pra mim que a escolinha mandou um recado falando que essa semana ia ter festinha todos os dias, né? Por causa da Páscoa e tudo mais, né? Iam ter festinha todos os dias na escolinha. E que era pra pagar 80 reais. Aí eu falei, ah, vamos fazer, né? Pra ela. Vai ser bom pra ela, né? Porque vai ser divertido. Vai ficar com outras crianças. Ela vai ganhar e vai comer chocolate a semana inteira. Pelo menos foi isso que a gente entendeu. Que todo dia vai ter um chocolatinho e um coelhinho lá pra fazer brincadeira. Aí ela ficou ruim e não vai. E no primeiro dia ela não vai. Não sei se eles guardam, né? Se tiver alguma coisa. Mas eu acredito que sim. Que a escolinha deles, delas é muito boa, né? Porque a gente não vai comprar ovo e nem fazer nem nada, preciosa. Não vou fazer dessa vez, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar caixa de bombom. Vou fazer uma brincadeira bem divertida com eles. Vou pegar duas caixas de bombom. Vou esconder chocolate pela casa. Eles vão procurar. Eles vão se divertir. Eles vão amar. E eu tenho certeza que na escolinha eles vão ganhar ovo de Páscoa. O Gael vai ganhar. Ela vai ganhar. Então não tem problema. A Clarice vai ganhar também na escolinha dela, na creche. Não vai ter problema nenhum, preciosa. Vai ser ótimo. Eu vou fazer isso. Não tô achando meu tripé. Pronto, preciosa. Olha, eu peguei aqui. Tem dois ovos aqui dentro, tá bom? Vou pegar aqui no garfo. Na gaveta. Por quê, meu bem? Porque eu vou bater esse ovo antes de colocar a bombom na capiota. Mas eu vou mostrar como é que faz. Aí você tem que fazer ele também, né? Se der certo, né? Porque é um teste. É a primeira vez que eu faço. Ó. Eu, inclusive, essa massa de capiota, ela não tem sal. Eu vou colocar o sal já direto aqui. Pronto. Eu já mexi um pouquinho. Eu vou colocar o sal direto aqui no ovo. Porque aí eu acho melhor já, né? Não precisa depois salpicar. Deixa eu ver. Coloquei sal. Mexi mais um pouquinho. Eu dou sempre uma esmagadinha assim, preciosa, ó. Porque eles ficam todos cheios de pedacinhos, sabe? Porque é mais fácil depois pra espalhar. Aí eu estou esquentando, né? Aqui. Meu fogão tá uma bagunça que eu não consegui arrumar aqui a cozinha à noite. Vou pegar aqui um feijinho, ó. Olha só. Eu vou colocar na panela. E na frigideira. Vou colocar dois pedaços. Eu pego uma tapioca grande. Aí, olha só, preciosa. Eu vou pegar essa tapioca e vou jogar por cima. Já coloquei a tapioca. Agora a gente vai pegar o nosso ovinho aqui que tá batidinho já. Ih, preciosa. Vamos jogar por cima, tá bom? Eu coloquei dois ovos aqui. Talvez desse até pra colocar mais, ó. Perfeição. E vou colocar mais queijo, preciosa. Aqui em cima. Nossa, super light, né? Cheia de queijo. É verdade. Agora eu vou pegar esse trenzinho aqui, preciosa, e vou soltar aqui. Ó, até a próxima eu vou virar. Eita, filha. Deu muito certo. Foi ovo pra todo lado. Mas tá tudo bem, preciosa. Ó o queijinho aqui onde ficou, ó. Devia ter coberto de queijo. Essa era a intenção. Se fosse uma frigideira menorzinha, ia dar certinho. Aí eu vou já apagar aqui o fogo, porque essa parte aqui é rápida. Não encostou, acabou. Gente, que lambança. Isso tudo bem, preciosa. Desculpa aí, a intenção é mostrar, entendeu? Pra vocês fazerem uma coisa diferente. Será que deu certo? Será que eu já posso virar? Deixa eu ver. Acho que deu certo, preciosa. Eu vou virar aqui, ó. Olha. Olha que coisa bonita. Aí a gente fecha. Nossa, ficou muito grande. Tudo bem que eu tô com fome, mas aqui eu vou ter que dividir com nem. Nossa Senhora. Olha que coisa linda. Olha. Opa, não tá aí não, querido. Deu trabalho pra fazer. Gente, que delícia. Olha. Olha. Café da manhã, preciosa. Eu vou dividir no meio e vou dar metade pro meio. Ficou muito grande. Ele vai adorar, né? Pensa. Olha, fica uma camadinha de queijo assim, ó. Só que se fosse menor, ela ia ficar toda assim, ó. Entendeu? Essa era a intenção. É viver ainda aprendendo. E a luz daqui de casa não para de piscar. Faz tempo, preciosa, que eu vi na internet essa receita que eu queria fazer. Mas olha. Delícia. Vamos morder, vamos morder aqui. Muito bom. Preciosa, olha. Coloquei aqui um pouquinho desse suco aqui. Que não é meu favorito não, tá? Mas é o que temos para hoje. Quando tá calor, eu não gosto de beber café com leite. Eu não consigo. Aí eu coloquei aqui, ó. No copo. Esse suquinho aqui, ele é da Jade, ó. Ele é integral só de maçã, tá? E olha o tantinho que eu tô pegando. Pra vocês não me acusarem de roubar a coisa de criança. Olha aqui a metadinha preciosa. Deixei pro Ney, olha. Cortei aqui, ó. Au. E peguei aqui um pedacinho pra mim. E bora tomar esse café. Olha lá, preciosa. Olha só isso. Olha só o papai. Eu falei pra ele que eu ia passar um pano aqui. Porque como eu acabei de comer, eu gosto de esperar uns 20, 30 minutos pra comida dar uma, né? Pra eu começar a fazer o exercício. Aí eu comecei a passar vassoura aqui no meu quarto, né? Afastei a cama pra poder limpar ali atrás. Não mostrei. E a penteadeira afastei também. Porque ali é livre, ali na parte de baixo dela. Só que na parte das gavetas tem um vãozinho, tá vendo? Embaixo das gavetas. E aí tava cheio de brinquedo, ó. Tinha isso daqui, ó. Um pincel. Vou lavar. Porque tava lá, não sei desde quando. Tinha um brinco meu. Brinco de... Esse brinco aqui, preciosa. Eu tenho ele há muito tempo. Ele é de aço inoxidável. Lá na minha lojinha tem vários assim, tá, preciosa? Não estraga. Não escurece, não enrique a pele. É uma maravilha. Aí o Ney inventou de levantar tudo. Ele já quer... Vamos levantar. Já levantou esse sofazinho aqui. Agora tá levantando aquele... Olha a sujeira que a gente tirou. De trás daquele sofá e desse sofá aqui, ó. Ó. A sujeirinha. E aí esse daqui é meio, olha. Ai, esse aqui já te pega pra brincar. Tá sujo de maquiagem, ó. Mas é uma luzinha pra clarear o... Pra clarear o coisinho de teclado do notebook. Porque ele não acende. Aí quando fica escuro eu não enxergo nada. Então é isso. Vou agora passar um pano no chão. E aí eu começo a fazer exercício. Eu quero muito que dê tempo de fazer exercício antes da Jade acordar. Mas eu tô já ficando preocupada. Que ela já acorde. Eu tô... Vamos, amor. Vamos. Vamos. Rápido. Rapidinho, preciosa. Afastar isso. Não custa nada. Aí vamos jantar. Eu vou encher o balde. E bora passar pano. Ai, tem mais aqui, amor. Uma sujeirinha. Preciosa, olha. Dois baldezinhos. Esse daqui com água e aquele ali vazio. Porque agora a gente faz o quê? Antes a gente limpava aqui mesmo a água, sabe? Suja do rodo. Então a gente molhava, passava no chão. Depois vinha, enxaguava. Depois passava de novo. Agora não. A gente joga naquele balde aí que tá vazio, ó. Tipo agora, olha. Eu vou pegar esse rodinho e vou passar no chão. Aí a água que tiver suja, né? Que eu já passei no chão. No chão sujo. Eu torço o rodinho naquele balde ali que tá sem água. E volto pra cá, entendeu? E torço ali. E depois passo de novo no chão. Assim essa água fica mais limpinha. A gente acabou de colocar água sanitária. Essa água fica mais limpinha. Dá pra passar na casa inteira sem precisar trocar. Porque geralmente eu trocava três vezes, mais ou menos. Duas, três vezes a água pra poder passar uma água limpa, né? Porque dependendo do estado crítico do chão, ela fica bem escura. Preciosa, esse veja é muito cheirosinho. Sério, é uma delícia. Aí eu tô passando no chão tudo. Primeiro eu limpo só com a água sanitária, né? E com a água. E depois eu jogo ele pra finalizar e dar um cheirinho gostoso. Isso daqui já é o início, o aquecimento da atividade física. Aí depois eu arrumo a cozinha preciosa. Depois eu arrumo a cozinha que tá precisando. E aí eu tô com a cozinha preciosa. Já, já acordou. Tá lá na sala. Nossa, tomar um banho e jogar uma aguinha. Só fiz pouco, o pessoal não tô com muita vontade, não. E o Ney foi buscar o Gael, já chegou. Tá fazendo aqui uma comidinha preciosa. Olha, o franguinho. Tem arroz pronto, carne moída. Agora, eu acho que eu vou jogar uma água e ver se eu cozinho legumes. Ou não. Acho que eu vou deixar cru, sabe? Uma beterraba assim, sabe? Uma saladinha de beterraba. Acho que eu vou fazer isso. Tchau. 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 Bom retomado, preciosa, eu tô aqui comendo, já alimentei todas as minhas crias, coloquei a Jade pra dormir um pouquinho, a sonequinha dela da tarde, até que tá cedo ainda, agora são duas e nove, preciosa, duas e nove, aí eu coloquei ela pra dormir, daqui a uma hora e meia mais ou menos ela acorda, é o tempo que eu tenho pra comer e arrumar lá a cozinha, só que eu vou tentar arrumar, não sei se eu vou arrumar ou arrumar, porque talvez eu não lave a louça, que faz muito barulho pra lavar a louça, aí eu vou dando um jeitinho no resto, passando um pano, vendo o que eu consigo fazer, aqui ó, temos arroz e feijão, frango, um pouquinho de carne moída, porque eu confesso que eu gosto, beterraba, ó, salada de beterraba que o Ney fez, gente, eu sou apaixonada por beterraba, acho que eu já falei isso, né, e também temos pepino. Tô comendo de colher, porque toda vez que eu vou comer, as crianças fazem pedir, e no garfo, quando você vai dar assim na boca, cai muito fácil, sabe, a comida, aí eu só consigo comer agora assim de colher, ultimamente, daqui a pouco vem um, vem outro pedir, eles já comeram, mas é sempre assim. Água preciosa. O Ney foi lá fora pra lavar roupa, o Ney tá lavando roupa lá fora, ele já comeu também, e aí, preciosa, eu vou trabalhar um pouquinho, eu preciso enviar um vídeo. Sobremesa. É, preciosa, o tempo passa, já é a noite. É, é a noite, e a minha neném tá ali sem roupa pra tomar um banho. Vamos, meu amor, pro chuveiro. Cadê o chinelo? Põe chinelinho, põe. Preciosa, eu estava procrastinando, porque só adveu tanto de louça aqui na minha pia. Eu já tô entrando em desespero. Tô aqui fazendo o que, adivinha? Fechando as gavetas, fechando as portas, tudo, que isso me dá agonia, porque tem uma preciosa que comentou que isso era mal de homem, que o marido dela fazia a mesma coisa. Credo! Credo, ninguém merece isso, gente. Que feio, né? Credo! E o Ney, ele passa pela casa, ele vai deixando tudo aberto. Quando ele procura alguma coisa, ele vai tirando as coisas da gaveta, e sai pra outro lugar pra procurar outra coisa, deixa as coisas tudo lá fora, eu fico indignada. Eu vou dar banho nas crianças, tá? Vou tacando um por um lá no chuveiro. Cadê o chinelo que a mamãe falou pra você, filha? Vá, vá com o seu chinelo. Vamos. Ah, preciosa, aí eu acabei de tirar meu bumbum da cadeira, porque eu fiquei editando pra caramba, e aí o correio acabou de entregar o negócio, nem acreditei que ele ia entregar mais. Eu recebi... O que que foi isso? Eu recebi uma mensagem falando que o correio tinha saído pra fazer, pra entregar um negócio que eu comprei na Shein, e aí demorou tanto, tanto, tô procurando chinelo, demorou tanto, tanto, que eu falei, ah, acho que não vai entregar mais hoje, não. Entregou, acho que o último horário, eles deixaram pra... Eu por último. Eles avisaram que entregar 11 da manhã e... Deixa eu ver aqui fora. E entregaram agora, tipo, quase 6 horas da noite. Ó, 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 o breu. Ah, ah, ah. Preciosa, olha o pacotinho. Eu adoro esse pacotinho. Preciosa, olha, o pacotinho chegou. Vou abrir aqui com o seu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.